Fala arrematantes, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um vídeo com veículos que saíram no leilão do Guarigla deste mês de fevereiro. Eu acompanhei o leilão pessoal ao vivo e esses veículos que eu separei saíram por muito bons arremates, saiu por um arremate excelente, porém será que foi bom negócio devido a alguns detalhes que constam aí nos veículos? Então, bora aí para o primeiro lote. Foi acionado no estado que se encontra e eu já tenho 25 mil para começar e 200, 25 e 200, 200, vamos lá, 25 e 200, vamos em frente, 25 e 200, 200, 200, 25 mil e 200, 25 e 200, 200, carro completinho, carro completinho com direção, um árbitro e trava, 25 e 200, uma e 25 mil e 200, vamos em frente, alguém mais? Documento está pronto, leva condicional, condiciona, 21 e 800, 22, é muito barato, hein? 22 mil, condiciona, 20 mil condiciona, ele é completinho, o airbag é somado, IPVA pago, o documento está disponível, 20 mil condiciona e vou levar condicional online, 20 mil, 20 mil online, online e online é venda condicional, 1 e 20 mil, 20 mil, vou condicionar online, 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 2 mil, 2 e 20 mil, condicional, obrigado. Tá aí pessoal, então esse é um oninho, Atractive, 2020, tabela dele 49 mil e 500 e ele está com um pouco rodado, 131 mil, né? 131 mil quilômetros, ele é completo, não vinha com chave e reserva e nem manual do proprietário, o IPVA dele já estava pago e tinha despesas aí totais de mil e 500 reais, né? E saiu no lance condicional aí por 20 mil, agora... Ah, ele estava com alguns detalhes pessoal, estava constando motor queimando óleo, né? Longarinas dianteiras danificadas e painel frontal trocado, também constando para-brisa trincado e airbag acionado, ou seja, já foi, teve aí uma batida que foi recuperada na frente, né? E vai ter que trocar o para-brisa também e o airbag acionado, né? Vai ter que colocar airbags novos, né? Então vamos fazer aquela tabelinha aí, que eu já postei no outro vídeo, para a gente ver os valores que ele saiu no leilão. Pessoal, então olha só o lance, 20 mil reais, vamos dizer que o banco aceitou o condicional, mais 5% do aleluêro, 21 mil reais, mais 1.500 reais de taxa, 22.500. 22.500 mais 300 para fazer a transferência, 22.800, porque ele já tem a placa Mercosul. Só que, pessoal, tem um detalhe que o motor está queimando óleo. Então, dependendo aí, se você morar no interior e tal, né? Para você levar esse veículo andando, pode complicar ainda mais a situação do motor. Vamos colocar o guincho aí, de 700 reais, para chegar até aí na sua casa, na rodovia aí perto da sua casa. Daria 22.800 mais 700, daria o valor final para você, sem arrumar as benfeitorias, de 23.500 reais. Então, pessoal, ele é um carro de tabela 49.000, um atractivo 2020, está um pouquinho rodado, 132.000 praticamente, só que é um carro completo. E essa tabela aí, 23.500, o valor final, para você levar ele, vai ter que fazer algumas benfeitorias, né? Trocar o para-brisa. Acredito que para-brisa em menos de mil reais, você consegue trocar. Airbag acionado, você vai ter que comprar um kit de airbag e pedir para um especialista trocar, que ele vai tirar todo o painel ali, né? Motor também queimando óleo. Então, vai ter que levar no mecânico de confiança aí, para ele ver se... O que tem que fazer, se é só trocar ali a junta do cabeçote, ver, né? O que mais que tem que fazer. Então, tem que colocar tudo isso na ponta do lapso, pessoal. Eu tentei fazer uma continha aqui, uma tabelinha, porém, são valores pessoais meus, né? Que eu consigo com parceiros e tal, e acabei... Prefiro não colocar aqui, porque senão fica uma coisa muito pessoal. Até o valor do guincho mesmo, eu estava querendo não colocar aqui o valor do guincho, porque tem regiões que é mais, tem regiões que é menos, né? Tem arrematantes aí que buscam o carro na própria charretinha, né? Então, já economiza. Tem arrematantes que são mecânicos, eles mesmo fazem a manutenção. Tem gente que a pessoa mesmo consegue trocar airbag, consegue trocar para-brisa. Então, são valores aí, se eu colocar aqui, vai ser muito particular, né? Então, o intuito do vídeo é lembrar vocês desses detalhes que tem que trocar e colocar tudo na ponta do lapso. Então, depois que você tirou do leilão por R$ 23.500, a tabela dele é R$ 49.000. Então, você vai ter mais de R$ 25.000 para trabalhar no carro e para ganhar o lucro, né? Então, só tem que pôr na ponta do lápis esses detalhes no carro, que é o para-brisa trincado, o airbag e o motor queimando o óleo. E ele também tem pontos de solda nas longarinhas dianteiras, além do painel frontal trocado, ou seja, ele pode ter levado uma colisão frontal ali, né? Isso tudo tem que repassar para a pessoa para que ela fique ciente na hora da venda. Na minha opinião, eu não valia o risco, eu não arremataria esse carro. Obrigado. Lote 158. É um Classic LS. 2.013,14. IPVA por conta. E eu já tenho 13.200 para começar. 13.200, 200, 200, 13.200 e vamos lá. 13.200 e vamos em frente. 13.200. E alguém me confirma mais R$ 100. 13.300 eu vendo. Ele tem direção, árvore, vira e trava. Eu vendo por 13.300, mais R$ 100. É muito bom para fechar, hein? 13.300, alguém me confirma? Venda. Alguém tem interesse? 13.300. Para vender. Condicional. Vou condicionar R$ 10.000. Alguém confirma? 9.800. 10 condiciona. Alguém tem interesse? 10.000. 10. Vou condicionar. 10.000, 10.000. Vou condicionar. Lote 158, 10.000. 10.000 é venda condicional. 1.000. E 10.000 é venda condicional. 2.000. E 10.000. Condicional. Obrigado. Vamos aguardar. Então pessoal, esse foi um GM Classic 2014, né? O carro já tem airbag ali, ó. O carro completinho. Né? Tava com 122.000 km rodados. Foi um 2014. O quilometragem já tá boa. Mas a gente vê que tá meio de roubadinho ali de pintura, né? Você vê que ali tem que trocar, tem que pintar, né? O para-choque traseiro. O estofamento dele não tá muito bom. E também o IPVA 2023 por conta do arrematante. Ele saiu de tabela R$ 28.000 quase R$ 29.000 por R$ 10.000 na condicional. E este veículo, pessoal, tinha alguns detalhes. Que tem aí despesas de R$ 1.900 por conta do arrematante. Tinha reparos na coluna direita e folha do teto. E também tava sem os bicos de injeção. Então vamos aí avaliar o veículo, né? Que saiu por um preço o arremate. O valor foi excelente do arremate. Nós vamos fazer a tabelinha aí pra gente ver se realmente valeu a pena ou não foi o bom negócio. Então, pessoal, vamos entender aqui a nossa tabelinha. R$ 10.000 foi o valor do lance na condicional. O banco aprovou. Mais 5% do leiloeiro. R$ 10.500. R$ 10.500 mais R$ 1.900 das despesas do leilão. R$ 12.400. O IPVA estava em aberto. Então, R$ 12.400. No meu estado é 4% o valor do IPVA. Então, daria aproximadamente R$ 1.200. Dá um valor R$ 13.600. O carro tá sem os bicos de injeção. Então, aqui pra minha região, vou colocar R$ 700 de guinche. Eu acho que dá até mais, pessoal. Mas, colocar aqui R$ 13.600 mais R$ 700, daria R$ 14.300. R$ 14.300 mais R$ 300 das placas de R$ 300 para transferir o valor total com o carro já na sua casa, no seu nome, de R$ 14.900. R$ 15.000, ou R$ 15.000, aproximadamente. R$ 15.000, ou R$ 15.000, ou R$ 15.000,00? Na condicional, né? Então, a gente vê que ele tá bem derrubado, questão de lataria, funilaria, e tá sem os bicos de injeção. Então, a tabela que a gente viu lá atrás, no começo do vídeo, saiu por R$ 15.000,00 na sua mão ali, transferido com o IPVA pago. Então, de R$ 15.000,00 pra R$ 28.000,00, você vai ter aí uns R$ 13.000,00 pra trabalhar nesse carro. Então, vai ter que armar os bicos de injeção, eu fiz um cálculo aqui, uma cotação aqui na internet, aproximadamente R$ 600,00 o conjunto de bico, né? Só que ele tem reparos nas colunas dianteiras e na folha de teto, ou seja, na hora que você for vender, tem que repassar isso ao futuro comprador, porque ele pode pedir um acautelar, se você não passar, acautelar vai acusar, né? A mistura é acautelar. Então, o carro já foi mexido na lataria. Se você for ficar pra você, acredito que do jeito que ele tá ali, se for pra você andar no dia a dia, não quiser pintar, só pintar o para-choque, acredito que uns R$ 200,00 ali, você paga ali na pintura do para-choque. Tenta fazer um polimento nele, pra tirar essas marcas de queimado, mas na minha opinião, se eu fosse vender, eu teria que pintar ele inteiro. Então, a pintura completa num carro de só por fora aí, aí varia de região, de profissional, né? Não tem como a gente ficar calculando aqui. Na minha opinião, o pessoal não valeria o risco também. Eu não arremataria, né? Porque não valeria o risco. E tem muita coisa pra fazer, muita benfeitoria. A gente não sabe, além dos bicos de injeção, que pode ter mais no carro, né? Na mecânica do carro. E também a questão do IPVA, que seria por conta do arrematante. Se ele tivesse pelo menos IPVA pago, já seria R$ 1.200,00 a menos. Então, na minha opinião, mesmo pra ter ou pra revender, não teria sido um bom negócio. É um vídeo, é um vídeo. Segura. É um vídeo. UnoEI 2010-11 IPVA pago. Alguém tem interesse? Vou levar um condicional 10.9600, 9800. Pego. Oito mil nesse ano eu levo. Alguém confirma oito mil aí? Vou até levar pra não ficar sem. Oito. Oito. Oi? Oito mil. E vou condicionar. Online, online, online. Vou levar condicional. Oito mil, oito mil. Vou condicionar online. Uma. E oito mil, oito mil. É venda condicional online. Duas. E oito mil. Condicional. Tô pegando. Isso aí, pessoal. A gente viu aí o lote, né? O Ninho Way 2011, tabela vinte e oito mil, quase vinte e nove. Foi arrematado aí na condicional por oito mil. A gente vê nas imagens, né? Que o motor está faltando peças. Estava descrito lá no lote. Reparo na longarina dianteira direita e no painel frontal. Ou seja, um carro aí que já foi batido. E não aprovava a vistoria cautelar, né? A pessoa vai, a vistoria vai acusar isso aí. A boa notícia é que o IPVA 2003, ele está pago. Né? E só que não é completo, pessoal. Não tem direção hidráulica e nem ar-condicionado. Então, na hora de vender também, isso aí é uma coisa que acaba afastando um pouquinho as pessoas, né? Mas vamos aí tentar fazer a tabelinha. Para ver quanto mais ou menos aí vai sair o valor. E vamos tentar avaliar se foi ou não um bom negócio aí para a pessoa que arrematou ele. Então, pessoal, está aí a nossa tabelinha. Lance oito mil, mais cinco por cento do Leito Weir, oito e quatrocentos. Mais mil e novecentos de taxas totais, dez e trezentos. O veículo não está funcionando, pessoal. Então, eu vou colocar setecentos reais de guincho até chegar aqui em casa. Dez e trezentos mais setecentos, dá onze mil. O carro não tem placa Mercosul, então onze mil mais seiscentos de placa e transferência. Chegamos a um valor final, ele na sua casa, sem fazer as benfeitorias, por onze mil e seiscentos reais. Então, pessoal, a gente viu que a tabela dele, vinte e nove mil e quinhentos, quase trinta mil. Então, vai ficar para você aí aproximadamente onze mil e seiscentos a doze mil reais. Ele na sua casa, transferindo, já com o IPVA pago, né? Então, colocar aí doze mil reais para vinte e nove mil, você vai ter aí dezessete mil para trabalhar nele. Só que o motor está faltando peças. Então, vai ter que ver que peças são essas que está faltando. Às vezes pode ser coisa boba, mas às vezes pode ser peças caras ali, né? E também ele teve reparos na longarina dianteira direita e no painel frontal. Ou seja, já teve alguma colisão ali, que na vestoria cautelar pode acusar. E a gente viu também que está faltando ali um farol dianteiro. Na hora de trocar o farol, pessoal, tem que trocar os dois, né? Porque senão vai dar diferença. O mais novo com o mais antigo. Então, você vai ter que comprar o par. Eu fiz uma cotação rápida aqui, daria uns setecentos reais o par de faróis do Unway, né? Que é aquela máscara negra, ela e tal. Depois você tira o farol esquerdo, dá uma polida dentro ali e vende. Na internet também dá para bater um pouquinho o preço. E depois tem que fazer os reparos estruturais, né? O para-choque ali está amassado, a lataria está toda amassada. Eu creio que não vai precisar fazer pintura completa. É só fazer alguns martelinhos ali, uma funilaria. Parece que tem um acabamento também faltando ali, né? E depois vem a higienização. Se for um carro para ficar, pessoal, vale a pena. Eu arremataria para ficar ali, daria uns tapinhos ali e tal. Agora, porque ele está até com o IPVA 2023 pago, tá bom. Agora, se for para arrumar para a venda, está faltando a folha de porta ali também, ó. Então, se fosse arrumar para a venda, como tem muita benfeitoria para fazer e essa questão do motor faltando peça, não valeria o risco. Então, não arremataria esse carro. E também eu não mencionei que ele não é completo, pessoal. Ele tem apenas vidro elétrico e trava elétrico. Ou seja, na hora de vender, eu já tive carro básico, assim. Já tentei vender. As pessoas vêm olhar e tal. A maioria fala, se tiver direção hidráulica, que é a condicionada, eu comprava. Porém, pelo menos direção hidráulica, teria que ter e tal. Porque eu vou comprar para minha filha, para minha esposa e tal. E realmente, sem esses opcionais, o pessoal dificulta ainda mais a venda do carro. Então, também é outro fator que também não arremataria ele. E é isso aí, arrematantes. Finalizando mais um vídeo, mostrando para vocês algumas oportunidades que tiveram no leilão do Guariga, né? Esse Fiat Uno, um outro Uno Atractive branco e um Classic. Na minha opinião, como eu falei para vocês, eu não arremataria, porque tem muitas benfeitorias para fazer nesses carros. E o risco, o risco seria alto, né? Para a gente poder aí estar ganhando pouco lucro. Talvez para ficar, talvez para ficar seria bom, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Se inscreva no canal para sempre estar recebendo novos vídeos sobre leilão de veículos. Enfim, tudo que envolve o mundo automotivo. Beleza, pessoal? Muito obrigado você ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!